Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem graças a Deus Iniciando aqui mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje é o tour pela nossa casa própria Já estou nela aqui pessoal e vou mostrar todos os detalhes dela, vou mostrar todos os cômodos E espero muito que vocês gostem da nossa casinha nova, vai ser o cenário de vários vídeos novos Espero muito que vocês gostem, então já vai deixando seu like aí, compartilhando o vídeo e bora lá para conhecer Então pessoal, vou gravar aqui para vocês pela entrada e essa é a visão de quem chega na casa Passa o portão, essa é a visão, aí tem a calçadinha aqui, ó, pintadinha, tem a grama aqui Eu vim fazer o tour da casa nova, pessoal, à tarde, por isso que está esse sol bem quente, tá vendo? E aí agora eu vou entrar aqui e mostrar o restante para vocês Essa aqui é a garagem, olha aí toda a cobertinha Está bem sujo, né pessoal, que estava fechada Mas aí vai ter o vídeo da faxina aqui da casa Essa aqui é a porta principal, é a primeira porta Quando eu entro aqui, eu já me deparo com a sala, olha só, tá vendo? Aí tem a janela, a janela toda de vidro, olha só, tá vendo? E aí tem esse mármore aqui, ó O bom que eu gostei, ó pessoal, que tem várias tomadas Uma tomada aqui, duas tomadas ali, mais duas tomadas aqui também, ó Tá vendo? Então, é muito bom E eu aqui na sala, do meu lado direito aqui, ó Tem esse corredor, tá vendo? Ele é bem comprido, pessoal, que dá acesso aos dois quartos Ao banheiro social e à cozinha Aí chegando aqui, pessoal No meu lado esquerdo aqui, é o quarto das crianças Vou mostrar aqui para vocês Aqui é o quarto das crianças Também tem a janela ali, ó Ele é bem espaçoso Também tem várias tomadas Tá um pouco escuro porque ainda não tem a lâmpada Mas é bem claro, tudo branquinho A cerâmica é bem bonita E tá esse eco, né pessoal? Porque não tem nada na casa, né? Mas é bem espaçoso aqui no quarto das crianças Saí aqui do quarto das crianças Continuando aqui no corredor A minha direita aqui, ó pessoal Tem o banheiro social Vou mostrar aqui também para vocês E essa é a visão do banheiro social Aqui tem o lugar para colocar o espelho, né? Aí tem a pia Aqui embaixo dá para colocar um balcão, né? Um armário planejado Futuramente, né pessoal? Olha o detalhe aqui A parede, os azulejos Tem a janela bem grande, ó pessoal É bom que entra bastante ar Olha aí Tá um pouquinho escuro Mas é porque não tem lâmpada Tá meio sujinho, né gente? Mas vou fazer a faxina E saí aqui do banheiro A minha direita Aqui está a porta do quarto do casal Pessoal do meu quarto e do Fábio Bora lá ver? Aqui o quarto do casal É bem grande, bem espaçoso Tem tomada também em vários locais Aqui, ali Olha só A janela também, ó Bem grande a janela Toda no blindex Muito top mesmo Nossa gente, é um sonho realizado É muito lindo, ó Tem o banheiro Mostrar aqui pra vocês É o mesmo jeito do banheiro social É uma gracinha, pessoal Muito lindo mesmo, ó Tá vendo? É muito lindo É bem espaçoso Bem espaçoso mesmo Amei também, pessoal E a janela Dá acesso também à garagem É muito bom É muito bom É muito bom E aqui, pessoal, no final do corredor, já dá acesso à cozinha. O lugar que mais eu vou estar gravando para vocês, o lugar que eu mais gosto de ficar é a cozinha, né? É onde a gente faz a alimentação para a família. Então, é o lugar que eu mais gosto, pessoal, na casa. Segundo lugar, o quarto, né? Onde a gente vai descansar. Então, essa é a visão de quem chega aqui na cozinha, já se depara aqui com a pia. Tem a janela aqui em frente à pia, blindex também. Tem esse detalhe todo aqui na cozinha. Eu achei lindo, pessoal, bem delicado, tá vendo? E ela é toda revestida no piso cerâmico. Olha só, muito bonita mesmo, ó. Até em cima tem o azulejo, ó. É de cima embaixo tem o azulejo. Bem bonita mesmo. Bem espaçosa. Tomada aqui também, gente, tem muito, ó. Tomada aqui, mais ali na frente. Outra tomada ali também. Aí aqui, ó, pé da pia tem tomada em cima. Tem tomada embaixo também. Quem é dona de casa sabe, né? A importância de tomada na cozinha e em todo lugar. Faz falta. Olha, outra tomada aqui. Então, tem muita tomada. Aí, virando aqui, ó, pessoal, do lado aqui da pia, né? Tem essa porta também, que dá acesso à área de serviço e ao quintal. Toda a área externa, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês. Já finalizei aqui pra vocês dentro da casa. Mostrei todos os cômodos pra vocês. Agora eu vou mostrar a área externa. Bora lá! Então, pessoal, saindo da cozinha, essa é a visão que temos, ó. Nos deparamos aqui com o muro. Aí tem essa cobertura aqui, ó. Tá vendo? E aqui na lateral, ó, tem esse piso, né? Com cerâmica. E aí tem o local pra colocar a máquina. Tem o tanque. Olha só. Tá vendo? E aqui, ó, toda a gramada. Até lá na frente, né? Mostrei um pouquinho lá pra vocês no início. Tem essa calçadinha aqui, ó. Aí ela é coberta só até aqui, ó, pessoal. Só até no tanque. Mas é muito bonita, ó. Muito bonita mesmo. Tá precisando aparar, né, pessoal? Porque esses dias choveu, né? E cresceu bastante. Então, tem que aparar. Tá bem grande mesmo. Esse lado aqui é o lado do quarto, né? Das crianças. E virando aqui, ó. Douticala com José Miguel. Né, meu amor? José Miguel tá aqui. E aí, ó, pessoal. Tem esse altinho aqui, ó. De cerâmica. Aí tem esse piso grosso, pintado. E tem essa grama aqui, ó. É pouquinho a grama, tá vendo? E tem aquele, todo aquele espaço ali, ó, pessoal. Que dá pra mim plantar minhas plantas, né? Fazer meus canteiros. Futuramente dá pra gente construir, né? Um espaço ali da churrasqueira. Um espaço gourmet, né? Dá também futuramente pra gente fazer, aumentar, né? Dá pra fazer mais um cômodo aqui. Dá pra fazer um escritóriozinho. O lote é enorme, pessoal. É bem grande mesmo, ó. Só pra vocês terem uma noção. E aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é pra escorrer água da chuva, ó. Aquilo ali é o poço. E é uma benção, né, gente? Tem um quintal grande. Dá pra fazer bastante coisa aqui, ó. Nossa, gente, eu amei. Vou chegar aqui até no fundo pra me mostrar pra vocês como que ela é. Pra vocês terem uma visão olhando assim, de fundo. Olha aí, ó. Tá vendo? E essa é a visão, ó. Que a gente tem olhando de fundo. Olhando a casa de fundo. Essa janela ali é a janela do quarto. Do meu quarto e do quarto do Fábio. Suíte do casal. Né, mamãe? Né, mamãe? Tá bebendo água? Tá? Então, meus amigos, esse foi o tour pela nossa casa própria, pela nossa casa nova, graças a Deus. Nós só temos de agradecer, né, pessoal? Eu falo nós, porque eu, o Fábio, né? Nossa família, nossos filhos. Nós só temos de agradecer, né? A Deus por essa conquista. É uma conquista muito grande, pessoal. Muito grande mesmo. Porque só Deus sabe, né? O tanto que nós lutamos. O tanto que nós trabalhamos. O tanto que nós já sofremos. Só Deus sabe tudo que nós já passamos. E pra estar hoje fazendo esse vídeo, fazendo esse tour, gravando aí pra ficar registrado aí a nossa felicidade. É uma tática de Deus mesmo. É uma bênção de Deus muito grandiosa mesmo em nossas vidas. E o Fábio não veio, né, gente? Não tá aqui. Porque eu tô gravando esse vídeo meio de semana. E o Fábio trabalha de segunda a sábado. E ele só tem folga no domingo. E se eu esperasse pra fazer esse tour juntamente com ele, né, pessoal? Vai demorar, né, pessoal? Porque eu vou ter que esperar até domingo. E aí a gente tem que fazer a faxina aqui na casa. Tem que organizar mudança. Temos que mudar. Então é muitas coisas assim ao mesmo tempo. Então eu tenho que ir fazendo as coisas. Mas eu espero muito aí que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like aí. Compartilha o vídeo aí com mais pessoas. Então Deus abençoe a todos. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.